Fala aí meus amigos, sou Flávio Guita Base do canal O que se faz é que não paga Mais uma vez venho aqui para mostrar para vocês uma dica muito legal Barata e fácil de fazer Parente com filtros de café Então hoje é o dia de você dar uma renovada no celular Você pode fazer no canto da sala Você pode fazer na sua varanda Muito legal, tem diversos modelos Porém nós optamos por esse modelo aí, cortadinho e retinho Você pode usar um quadro nela Muito prático, é uma beleza bem legal Poxa, dá um ar muito bonito na sua casa Então o passo a passo é muito fácil Veja o vídeo até o final aí O vídeo é bem curtinho gente, é menos de 3 minutos Então você bem direto ao ponto para que você possa entender Olha só, vai recolher os filtros de café Vai pendurar para secar Tira o pó, mas não lave Não tira o excesso do pó, só bota assim Porque depois você vai ter que abrir e tirar o excesso com a escovinha Então é bem prático Cortou ali a abazinha, a partezinha que fecha ele Você vai abrir ele Você já pode fazer a parede desse jeito se você quiser É gente, igual um leque, mas nós optamos de estar fazendo tiras Então nós cortamos tira para dar um ar diferente Já que a gente já fez algumas paredes Então a gente quis inventar Você corta as tiras E vai fazer a colagem A tira vai ficar assim Bem tranquilo Até aí tudo bem, está percebendo que está um pouquinho sujo de café ali Então é isso Vamos usar cola cascores com um pouco de água Não faz muito ralo Porque quando você passar o verniz vai soltar E a cola cascores é muito boa Então você pode usar essa aí do filtro azul Minha esposa que fez a parede todinha Então aqui Colocou água Colocou cola Bota um pouquinho de água aí Para ficar bem flexível Bem fácil de manusear Faz assim Passou no filtro de papel Passou na parede Encostou o filtro Vem por cima e dá mais uma camada Entendeu? Então não tem como você errar Se você quiser fazer uma linha Igual um filete Então você vai acompanhar aí Sem problema Não tem como você errar Se você quiser fazer com o filtro inteiro Você pode fazer também Tem que retirar aquelas beiradas Para não ficar em alto relevo Então aí Tranquilo Poxa, muito bonito É muito usado Está na tendência de decoração Você pode fazer em vários cantinhos da sua casa Fica bonito Tem gente que faz a casa toda A frente toda Fica muito legal Então para você entender Você pode passar resina E você pode passar O verniz Nós optamos pelo verniz Por quê? Porque é muito mais forte Então nós usamos esse verniz Que é o verniz marítimo E colou Então é um verniz bom Se você quiser diluir aí Um pouquinho de água raiz Ok, está vendo ali Você vai cortar ali as rebarbas Se ficar no cantinho Nas esquinas Se você quiser Então aí Vem com o rolinho Colocou o verniz Passou por cima Prático Acabou Tem que estar sequinho O filtro de papel Está vendo Está sequinho Já vai vir com o verniz Por cima Vai passar Então aí O acabamento final É o vídeo Bem rapidinho Olha que coisa linda Está vendo Ficou muito bonito Gente Espero que vocês gostem Posso colocar um quadro Posso colocar um quadro De café Posso colocar um quadro Com flores Minha esposa Que fez sozinha Obrigado por tudo Se inscreve no nosso canal A gente faz isso com você Por maior carinho Nós estamos no Facebook Também gente A que se faz A que não paga E der reformas e decorações Entra no nosso grupo lá Que o grupo é muito legal Fica na paz